Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera, bem-vindos a Imperaton Home 2.0 aqui no canal do Wacky, mais gostoso de ter vocês comigo, galera, versão 2.0, Marius pra vocês, faz um refresh na cabeça, mudou tudo, mudou tudo, tudo, tudo que você conhecia de Imperaton Home, cara, esquece, é só o mapa que tá aí, não o mapa tá igual, nem o mapa, vamos lá, vamos começar a jogatina aqui, single player, nova jogatina, olha só galera, de cara a interface já tá diferente, certo? A interface do jogo não era assim, né? Eu acho que não era, principalmente esses ícones aqui, eu acho que eram diferentes, mas enfim, tudo mudou, tá? Tudo mudou, nós vamos jogar com Roma, eu quero mostrar vários aspectos que mudou pra vocês nesse vídeo, não vai dar pra mostrar tudo, com certeza, e mesmo na série com Roma não dá pra mostrar tudo, porque algumas coisas mudaram pra repúblicas, outras coisas mudaram pra nações tribais, outras coisas pra monarquias, então tem algumas mudanças que eu não vou conseguir cobrir, mesmo numa possível série desse jogo aqui, tá galera? Inclusive, se você quer uma série de Imperaton Home, se você se interessar aqui, deixa aqui no comentário, pedindo pela série, a série só vai rolar, galera, com o apoio de vocês, então eu conto com o like e conto com o comentário, dizendo se você quer ou não, se você tá interessado ou não nessas mudanças de Imperaton Home. Então, amanhã que vai ser lançado no Steam, tá galera? Pra quem tem Imperaton Home ou quem deseja comprar, isso aqui que eu vou mostrar pra vocês vai ser só lançado amanhã, se você tá assistindo no dia que saiu esse vídeo. Uma das coisas que eu vou marcar aqui é o Mixed General Rules, basicamente isso aqui permite que mulheres também governem nações, tá? Se você não clica aqui, isso não acontece. Então, eu vou habilitar aqui, let's go. Vamos jogar de Roma e olha só, galera, mudou tudo. Pode falar, é tudo diferente, não tem jeito. Vamos dar uma passada aqui rápida, tá? Suporte do Senado, isso aqui em Roma tem porque ela é uma república, então você precisa de suporte do Senado pra realizar diversas ações. Galera, esses barulhos no fundo é o aquinha, tá? Infelizmente vai acontecer, hoje eu não tenho como fugir disso. Tirania, já tinha no Imperator, War Exaustion, Aggressive Expansion, Stability, já tinha, nada mudou. Aí tem uma coisa que se chama Military Experience. Military Experience é uma coisa que você ganha tanto em batalhas e você ganha também treinando o seu exército fixo. Vocês vão ver que não existe exército fixo mais com uma exceção, tá? Vou mostrar pra vocês depois, na verdade eu não sei se dá pra mostrar hoje, mas enfim, vou pelo menos falar disso. E o importante é você saber que Military Experience são extremamente necessárias pra você habilitar tradições militares. Eu vou mostrar pra vocês depois o que são as tradições militares. E isso aqui é onde o jogo tá brilhando pra mim, tá? Onde realmente brilhou pra mim, porque a jogatina agora te permite absorver outras culturas. Por exemplo, aqui nós estamos em Roma, uma cultura romana, mas nada me proíbe de absorver uma cultura grega ou uma cultura persa pra ter acesso às unidades, aos bônus de unidades militares desses caras, tá? Através exatamente da experiência militar e através das tradições militares. É muito legal, galera, é muito legal esse esquema. Eu vou mostrar pra vocês como que as coisas se amarram depois. Aqui o political influence, que é a mana. Mana existe, galera, não tem jeito, tá? Não tem jeito, é muito difícil você jogar um jogo desse tipo e não ter mana. Todo jogo tem, tá? E aqui tá a mana do Imperator Rom, só que bem mais disfarçada agora. Você vê que ela tem menos impacto no... Ah, não sei se menos impacto, mas... Enfim, não tá tão abusada igual tava antes, isso é um fato. Manpower, que, né? Manpower é manpower, não mudou nada. Os conceitos e aqui nosso balanço de tesouro. Agora uma das coisas que eu quero mostrar pra vocês, primeiro aqui na parte militar, as tradições que eu posso liberar, tá vendo? Tradição celta, por exemplo, eu tenho que ali abraçar a Ítalo Celtic Influence. Basicamente, eu tenho que ter um monte de população desses caras e tentar absorver eles o máximo possível. E daí vai chegar num ponto que eu consigo habilitar. Pelo menos até onde eu entendi, tá? Lá nos Dev Diaries. Ah, tem as Legiões, que essas sim são o exército fixo, tá? Isso aí nós só vamos habilitar mais pra frente, através das tradições militares mesmo, que eu vou conseguir profissionalizar meu exército. Legiões são exércitos profissionais, galera. Porque antigamente você levantava, você chamava um monte de componentes lá, compunha um exército e saía. Depois de algum tempo, esse exército foi sendo profissionalizado. Principalmente com Roma, depois das Guerras Púnicas. Então, por conta disso, Imperator também trouxe essa mecânica. No geral, acho que nenhuma nação, ou talvez muito poucas nações, já começa com Legiões. E Legiões é exatamente esse sentido do exército profissionalizado, que já tá ali levantado, que você tem que manter ele. Que é um exército que consegue treinar e ganhar experiência militar com isso, enfim. Tá? Isso aqui nós vamos habilitar só mais pra frente. Nós temos nossos Leves. Isso aqui, galera. Isso aqui é genial. Isso aqui é muito legal. É muito legal. Olha só. Repara que eu posso levantar dois Leves. Os Leves aqui, tem um conceito parecido com o Crusader Kings. Contudo, com tudo, em Crusader Kings, quando você levanta os Leves e você junta eles, você consegue escolher quem vai liderar esses Leves. Aqui mudou. Quem lidera os Leves agora é o governador da região, por exemplo. Olha só. Aqui nessa região, quem governa aqui é esse cara. O Marcos Valérios Corvos, dessa região aqui. Então, essa região, por ele comandar ali, quando eu levanto os Leves de lá, ele já sai como general de lá. Então, é muito importante que agora o seu governador tenha a capacidade de governar, de fato. E ele tenha a capacidade de liderar exército, porque você vai depender dele pra fazer isso. E os exércitos aqui, as unidades que sobem nesse lugar, isso aqui, por exemplo, de quatro populações de Magno e Graécia, saem esses caras. De trinta populações da Itália, que é essa região aqui de cima, tá? Essa região aqui de cima, saem aquele outro exército ali. Cadê? Aqui. Saem esse outro exército aqui. E o tipo de unidade está baseado no tipo de população e no tipo de cultura seita e no tipo de tradição militar dessa região. Então, tem tudo isso agora dentro do jogo, galera. É muito legal pensar nisso, tá? Beleza. Vamos começar a jogar. Tem muita coisa ainda pra mostrar pra vocês. Mas vamos começar a jogar aqui. A primeira coisa é que nós vamos habilitar a igualdade social, tá? Porque vai me dar mais personagens e as mulheres vão poder governar e tudo mais. Então, sim, quero isso. Além disso, nós vamos aqui colocar algumas ideias. Na parte de oratória, eu quero colocar... O LSD? Cadê? Oratória. Aqui. Deandade de generais e de admirals. Porque, né? Não quero que esses caras se rebelem contra eu. Eu quero colocar reinforcement speed e arma moral. Eu quero colocar aqui moral of arms. Pronto. É isso aqui que eu quero pra home. Lembrando que essas coisas aqui podem mudar dependendo qual nação que você tá, né, galera? Acho que vocês se lembram disso. Então, beleza. Peguei isso aí já. Perfeito. Vamos pegar nossas invenções. E aqui, galera, é a árvore de tecnologia, basicamente. Então, aqui nós temos a região Marshall, né? A região militar. E a região militar... Eu não vou mexer com navios, por enquanto. Então, eu não vou habilitar desse lado aqui. Eu quero isso aqui. Eu quero isso aqui. Beleza. Eu quero isso aqui que vai me dar Siege. Siege Engineer vai me dar mais um dos roles de Siege. E eu quero isso aqui que vai me dar Siege Ability. Ah, não. Assalto de Ability. Cadê? Ah, o Siege Ability tá embaixo. Não, então eu não quero não ser, não. Eu quero... Não, Forte Diffins. Disciplina. Com certeza. Por favor. Thank you. Isso aqui também dá disciplina? Não. Heavy Cavalry. Isso aqui eu não tenho. Então, deixa ali. Por último, eu quero... Isso aqui. É isso aqui mesmo? É isso aqui mesmo. Beleza. E só. Por enquanto. Depois eu quero pegar mais algumas coisas. Perfeito. Na área civil aqui, na área cívica, olha só, galera. Bonito, né? Deixa eu ver o que eu quero. Eu quero o National Citizen Outputs, que é maravilhoso. Citizen Outputs tem a ver com exatamente a quantidade de pesquisa que você faz, outras coisas desse tipo. Com certeza eu tenho isso. E eu acho que só por enquanto, tá? Eventualmente nós vamos pegar mais coisas aqui. Mas por enquanto é isso. National Freeman Outputs de novo. Citizen Outputs ou Freeman Outputs? Eu não me lembro qual dos dois. Eu acho que Citizen Outputs dá isso. Freeman Outputs dá dinheiro. Salvo engano. Não tenho certeza agora. Por enquanto é isso aí. Na parte de oratória, eu quero Impacto de Expansão Agressiva, né? Lealdade dos personagens. Isso é bom, hein? Lealdade dos personagens. Com certeza. E isso aqui, talvez. Impacto de Expansão Agressiva. Pode ser. Pronto. Pega aí. E na parte religiosa, eu só tenho aquilo ali pra pegar. Olha o tamanho da árvore. Ela é linda, né? Algumas coisas você só habilita por aqui. Por exemplo, salvo engano, as flinges você só pega por aqui. Mas eu não me lembro por onde agora, galera. Acho que aqui é a oportunidade de retina. Enfim. Não me lembro. E eu também não tenho certeza. Aqui. É isso? Não, não é. Eu também não tenho certeza se é por aqui. Tá? Você pode fazer o planejamento que você vai pegar aqui também. É bem legal. Ou se é pelas tradições, tá? É de um dos dois lugares. Confesso que eu não tenho extremamente certeza de qual lugar. Teria que ler cada um desses negócios. Porque depois a gente faz isso. Ok. Então, tomei minhas decisões. Eu tento colocar alguns generais aqui. Vamos colocar os caras mais leais. Não pode ser você. Vamos pro outro. Ah. Esse aqui são os generais dos meus navios, tá, galera? Ah. 63. 63 tá bom. Ah. Você tem a mesma quantidade. Ok. Não vai você. Na verdade, você é um pouco mais leal. Perfeito. E agora, galera. Jogar com República. A primeira coisa que você tem que fazer é ganhar suporte no Senado. Porque senão você não faz nada dentro do jogo. Então, vamos trabalhar nisso. Clicando aqui na parte de suporte, eu tenho os caras aqui que comandam cada um dos partidos. Vamos pensar assim. E cada um dos partidos, eles têm uma certa representação no Senado. A maior representação é desses caras aqui. Tem 58 assentos aqui. Esse cara aqui tem 30. Esse cara aqui tem 12. Lembrando que isso pode mudar, tá, galera? Vamos clicar em cada um e ver os traits dele. Esse cara aqui é Humble, Good Natural e Prominent. Perfeito. Então, já que esse cara aqui é o cara que tem mais assentos, nós vamos tentar virar amigo dele. Make Friendly. Perfeito. Vamos ver esse outro cara aqui. Esse outro cara aqui, ele é Maymed, Founder e Scholar. Ok? Estudioso. Legal. Mas nada que vai me permitir fazer o que eu quero fazer. Esse cara aqui, ele é o quem? Deixa eu ver. Generoso e vitorioso. Generoso é interessante, tá vendo? É Maymed. O que nós vamos fazer, galera? Primeira coisa, pro nosso amigo aqui, nós vamos dar free hands pra ele. Aumenta um pouquinho a corrupção, mas aumenta a lealdade dele também. Então, isso que nós vamos fazer. Nós já vamos começar a sentir depois aqui no suporte do Senado. E esse cara aqui também nós vamos dar free hands, porque ele também tem vários assentos no Senado. Então, esses dois caras que nós temos que focar. Por enquanto é isso. Por enquanto não quero fazer mais nada. E agora, ainda não dá pra começar, porque nós temos que melhorar nossas importações. Felizmente, eu já sei mais ou menos o que eu quero. Eu quero metal precioso por dinheiro. Vou ganhar dinheiro. Eu quero mais um de metal precioso. É o que a galera tá mandando. Vamos pegar mais um de metal precioso. Metal precioso é ótimo. Eu quero grains pra gente ganhar aqui. Pra gente ganhar... Onde? Quem é você? Você tá lá no meio, né? Beleza. Então, de fato, eu quero grãos de você. Comprar grãos de você pra aumentar a quantidade de comida que nós temos, tá? Vamos pegar aqui. Perfeito. E agora eu quero o LSD... Eu acho que é base metals. É isso? Pra aumentar a ofensiva do meu exército. Da infantaria leve. Eu quero letter pra aumentar a defesa da minha infantaria leve. Beleza. E tem alguma coisa que aumenta o ataque da minha infantaria pesada? Tem iron. Eu poderia comercializar iron? Na verdade, poderia. Então, vamos fazer isso. Vou comprar desse cara aqui. Veja o par de cártago. Você é onde? Carne é local pau. Vamos comprar de você. Pronto, ok. Então, peguei todos os materiais ali que eu precisava, tá? Deixa aí. Isso vai gerar uma receita aqui pra gente. E por enquanto, as blasts eu ainda não vou mexer. Vamos despausar. Porque eu tenho que deixar coisas acontecendo. Pro meu suporte aqui aumentar. Tá? O suporte do Senado. Ela tá querendo comprar de mim. O que você quer? Vinho. Beleza. Vende aí. Vinho de 35. Vende aí. Vinho de 35. Vende aí. 35 por vinho é maravilhoso, tá? Isso vai gerar mais receita do comércio. Por enquanto, é em ponto 57. Daqui a pouco, atualiza. Acho que no tico mensal, atualiza. Uou. Mais uma galera vendendo de 35 aqui. Agora, você quer iron? Comprei de pouquinho. Você tá querendo comprar de 35. Quem que é você? Tá bom. Eu aceito. Beleza. Como eu fiquei com iron a mais ali, os caras aceitaram. Quem que é você? O que que você quer? Você quer cloth? Tá bom. Vende aí pra ele. É nóis. Amigo. Mais uma galera pedindo coisas aqui. O que que você quer? Vinho. Vinho de 27. Tá bom. Quem é você? Lá do outro lado. Beleza. Aceita aí também. Tranquilo. Isso tudo vai gerar dinheiro pra gente, galera. Tá? Ramp. Onde você tá? Aqui embaixo. Tá bom. Aceita aí. Beleza. Eu tô olhando se não é algum target direto meu, por enquanto. Presente exótico. Aquele cara que eu tô tentando fazer amizade, eu tô querendo dar um presente exótico pra ele, que vai ser, sei lá, alguns leopardas. What? Alguns gatos, alguns pumas, alguns leopardas, tá? Nubians. Nubians leopardas por aí, basicamente. Então, eu posso fazer isso. Vou perder sem dinheiro. Quanto dinheiro eu tenho? Eu tenho dinheiro suficiente. Então, vamos perder, vamos dar um presente exótico e fazer amizade com o cara, né? Vamos tentar ganhar a amizade do cara aqui. Meu suporte aumentou um pouquinho, tá vendo? Conforme nós vamos aumentando a relação com ele, nosso suporte aumentou. Ah, galera. Esqueci de uma coisa. Aqui nesse lugar. Eu quero constru... Uou! Construção, galera. Tem isso também. Agora você pode construir Great Wonders. Pode construir maravilhas. E te dar bônus exorbitante, tá? Você pode tomar maravilhas de outras nações. É muito legal essa parte do jogo, tá? Eu espero que a gente chegue lá nessa jogatina. Inclusive, se você quer uma série, galera, deixa aqui nos comentários. Vai ser muito legal explorar tudo isso aqui. Mas, por enquanto, aqui nesse lugar, aqui nós temos as construções fixas. Aqui nós temos as construções que eu só posso ter uma, certo? Aliás, perdão. Aqui são as construções que eu posso ter várias delas, tá? No mesmo lugar. E aqui são as construções que eu posso ter somente uma de cada, tá bom? É bem... Dá uma diferença grande isso aqui. O que é isso aqui? Eu não olhei essas de baixo, na verdade. Aqui nós estamos... Academy, Call of Novel Happiness, etc. Não. Eu quero, de fato, um aqueduto aqui pra aumentar a quantidade de população máxima que eu posso ter aqui. Ah... Outra coisa que eu posso fazer... Não posso clicar aqui? Ah, aqui já tem. Então, eu não posso criar aqui isso. Ah... What? Benefício do poder. Chegou uma galera aqui pra me roubar isso? Hum... Não. Sinceramente, não sei. Só vamos. Aumenta a... Relação com o cara aí, vamos. Ah, preciso aumentar a relação com o cara de uma vez por todas. Preciso que ele seja meu amigo. Essa é a verdade. Deixa eu olhar aqui. Na... Capital desse lugar. Buildings... Wonders. Eu só posso construir Wonders nas províncias que eu possuo. Em outras províncias eu não posso. Importante saber isso. Ok? Opa, quase cliquei em alguma coisa aqui. O que é isso? Gladiador. Gladiador. Chegou um gladiador, eu quero impressionar o cara. Eu posso gastar 10 de influência política por eu ter um bom lugar pra assistir. Pra eu possibilitar o meu... o cara lá que eu quero que seja meu amigo assistir o negócio. Beleza. Possibilita lá. Ainda não é nosso amigo. Deixa eu dar um território pra ele, vai. Talvez dando um território pra ele, ele vire nosso amigo. Vou dar um território aqui bem fraco. Vamos isso aqui. Comeceu. Eu perdi 40 dinheiros ou foi Roma? Confesso que eu não sei. Se foi eu, eu tô negativo. Não, ainda tem 100. Então acho que foi Roma mesmo. Upsi. Beleza. Viramos amigos? Viramos amigos. Perfeito. O que isso significa, galera? Significa provavelmente que meu suporte vai subir. Certo? Alguma coisa aqui. Tomara que aconteça algum evento, alguma coisa que suba meu suporte. Uma das coisas que eu vou fazer é clicar aqui. Clica aqui. Eu tiro suporte das outras ações e dou suporte pra ele. Então isso aqui me levou pra 53 pontos do Senado. Tá? Fazendo suporte pra mim. Tô com um pouco de tirania, o que não é legal. Tirania não é legal. Você não quer ter tirania dentro desse jogo. Eu confesso que eu nem vi como que eu peguei. Provavelmente nas decisões. Só saí clicando e deu no que deu. Mas enfim. Conseguindo ser amigos do cara. Ô migão. Faz ou a galera me dá mais suporte aí. Tá zoando? Que isso? Não, não quero isso. Não quero isso. Não quero isso. Não quero nada disso. O suporte tá em 54. Eu preciso de 60. Deixa eu voltar aqui rapidinho quando estiver em 60, galera. Ok. Isso aqui é um evento importante. Tenho que mostrar pra vocês que é onde começam as guerras púnicas. A galera lá de Syracuse, que é aqui embaixo, tá pedindo a garantia. Vocês querem me garantir ou não? Vocês querem entrar na aliança militar ou não? Vocês querem me dar 50 pontos de experiência militar, que é bom. Mas pode me arrastar pra uma guerra contra Cártago. É. Garantir o cara, né? Garantir. Por que não? O que que é Roma com 365... 395 de população versus Cártago com mil? Vai dar certo. Nunca deu errado. Ok, galera. Isso aqui é maravilhoso, tá? Esse evento aqui, ele vai me dar muita aprovação com o principal ponto aqui, tá? Então, vamos garantir as três holdings pra eles. Pro Gaios, pra esse cara aqui. É pra você ou não? Claudio Screstus. Enfim, um cara aqui. E pra esse cara aqui. Esse cara aqui é o Gaios. Perfeito. Então, a gente vai dar as três holdings pra ele e ganhar 20 de aprovação dos Optimates. Hello there. Pronto. Ok. Então, agora eu tenho a aprovação necessária. O que que nós vamos fazer? Justificar as guerras. É isso que nós vamos fazer. Vamos justificar primeiro nesse cara. Cadê? Covertation. Fabricade claim. Vamos gastar 20 pontos aqui de mana. Fabricade claim. Fabrica aí num lugar que tem mais população. Perfeito. Eu quero fabricar nesse cara aqui também. Fabricade claim. Sim. Lugar que tem sim de coisa. Perfeito. E eu quero fabricar também nesse cara. Fabricade claim. Só tem esse cara aqui. E eventualmente, tá? Eventualmente, eu vou querer justificar nesse cara aqui. Seu aliado com quem? Só que esse cara aqui de baixo. Tem muita população. O cara que tem 42. Vamos justificar nesse cara aqui também. Com 160. Perfeito. Ok. Só vou. Vou dar conta desse monte de guerra de uma vez? É isso. Não vou. Tá. Vai ser devagar. Mas é isso. O que que tá rolando? Popularidade mensal do Apius. Menos 10. Vou ganhar lealdade com o Apius. Ou isso aqui. Onde o Apius vai perder 10 lealdade. Vamos ganhar influência política. Aparentemente, ele fez alguma coisa. É um escândalo, inclusive. Ok. Vamos pegar isso aqui. Deixa ele perder apoio. Suporte mensal. É isso. Vou esperar isso aqui justificar, galera. Eu já volto com vocês. Ok, galera. Tá quase pronto meus claims aqui. Vamos levantar os exércitos. Vamos ver como é que funciona. Vou levantar esse e esse. Repara que esse cara aqui, olha quem tá liderando. Sou eu. Vem pra cá. Você vem pra cá. Tá. Vamos declarar a guerra nesse cara. Sim, você pode levantar antes. Não sei se você estava dentro do design da galera. Mas, de fato, você pode levantar. Se eu ganhar mais uma rota de comércio, isso é bom. Olha o que que dá pra pegar. Eu quero uma coisa de dinheiro. Dá pra pegar material precioso? Não dá. Então, me dá mais peixe. Peixe dá? Peixe dá. Vai dar mais comida local. Comida nunca é ruim. Então, vamos lá. Vem pra cá. Vai terminando aqui nossos negócios. Comando. Termina. Termina. Terminou. Terminou. O que que eu vou fazer agora, galera? Declarar guerras, tá? Declarar guerras. Posso declarar aqui? Posso chamar... Uou! Tem um monte de aliado agora. Esse cara aqui. Só tem esse cara aqui debaixo. Inclusive, eu posso declarar guerra também. Ser aliado de alguém? Só de Lucânia. Vou declarar guerra em você primeiro, eu acho. É porque eu posso andar em outros lugares? Não. Eu teria que pedir processo militar, mas o cara me entrega. Ok. Galera, no próximo episódio, então, nós vamos declarar guerra em Lucânia, tá? Pra tomar esse lugar aqui. Tem bastante população. E ele vai arrastar esse cara aqui pra guerra também. Mas tudo bem. A gente consegue lidar com isso. E só depois nós vamos declarar essa guerra aqui que inicialmente eu planejei. Mas o cara, aparentemente, entrou numa liga defensiva gigantesca aqui, tá? Vou encerrar. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma apresentação de vocês comigo. Se vocês querem mais episódios aqui de Imperator Home, deixem nos comentários. É isso. Aquele abraço lá. Que até mais. Tchau, tchau.